Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Cristina, representante Avon e vim trazer para vocês hoje aqui uma novidade, ou seja, algumas novidades. A partir de agora estamos em 1º de janeiro de 2023, é isso mesmo, viramos o ano e eu vim trazer aqui para vocês novidades, eu vou começar de imediato, a partir de hoje teremos vídeos aqui no canal das revistas de outras marcas que eu também vou colocar aqui para vocês, da revista, deixa eu dizer certinho para vocês aqui para vocês não ficarem na dúvida, da revista do Boticário, da revista Ui, que também é do Boticário, da revista da Natura e revista da Jequiti, vou trazer para vocês a partir desse ano as revistas antecipadas, além das marcas que eu já faço, vou trazer, que é Avon e Eudora, vou trazer dessas outras novas marcas para vocês também ficarem por dentro de todas as novidades, o quanto antes eu conseguir para postar para vocês, espero que vocês curtam, então se você está aqui no canal e não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum desses vídeos e já deixa um like para ajudar o canal, conto com vocês, chamo as colegas para vir para o canal, tá bom? Agordo os comentários de vocês, beijo, feliz ano novo para todo mundo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí